Música Foi certinha de fandango, já tô de bata lustrada Com a emoção de sempre, a cordeira preparada Tomei um trago de canha pra deixar a água latinar Já está quase todo pronto e hoje eu vi na madrugada Música Olá, companheira! Música Cê tem coisa nessa vida que você diz uma ideia É sentir a casa cheia e o calor do entrever Algum olhar de morena na penumbra do candee No baile deixa uma tira e um trancão de fandangueiro Música Eu nasci pra ser gaiteiro e hoje eu sou pai do gaitaz Se o surungo for cumprido não dou bola pro cansaço Meto o gaita a noite inteira, tenho confiança no braço Ah, mas que braço, companheiro Não é aquele mega, vamos já nos dois Música E hoje eu vim pra fazer a festa, tenho raça de piel Segura, porro, se quem não me entrega eu sou crioulo do pontão Se a morena vier no baile, magoar meu coração E vem Quem sabe o chão de outro dia, hoje eu garanto que não Música Vamos embora só no trancão de cima da serra Música Ai, ô porca véia Tchau